Eu sou o Bruno. Alguns amigos me chamam de Brenes, os amigos de 50 anos atrás lá, o Kister, o Beto, o João Carlos, o Maneto e o Maranhão. É meu grupo definitivo das quartas-feiras, há 50 anos. Mas vamos lá, eu nasci em Curitiba, bem no centro, na Praça Osório. Naquele tempo Curitiba era muito pequenininha, tinha 120 mil habitantes. A conta de água era, não existia conta de água, era de graça a água, as bicicletas precisavam ser emplacadas, o telefone da minha casa era 616, isso quer dizer que tinha, não tinha mais que 10 mil telefones em Curitiba. Para viajar, de avião, acontecia o seguinte, você comprava uma passagem, isso estava incluído um táxi que te levaria até o aeroporto pela manhã. Você ia com o táxi até o aeroporto e esperava o avião chegar. Como a comunicação era ineficiente, não existia a partir da comunicação, o avião pousava e você ia saber se tinha lugar só quando o avião pousava. Se não tivesse, o táxi voltava para casa e no dia seguinte você ia viajar novamente. E assim ia. Os limites de Curitiba, era ali no Alto da 15, terminava por ali, depois da Igreja das Mercês, ali pelo Palolim, que eram justamente onde se encontravam as casas das mulheres. No Alto da 15, a Altília, na 16, a Frida, a Alice. Então, essa era a cidade de Curitiba. Depois, eu entrei na escola do Instituto de Educação para fazer o primário e acabei sendo o melhor aluno da cidade de Curitiba. Fui receber um diploma no Clube Sou Optimista, acho que foi a Leonor Castellano, que assinou o Alto de Blanco, tinha até hoje, ali no Canal 12, no edifício Tijucas, que anos depois, uma mulher acabou se jogando lá em cima e apelidaram o Tijucas de Tijogas, era essa piadinha. Na frente do Tijucas ali, antes do Tijucas até, tinha o bar no 95, que era onde o bloco Embaixadores da Aleluia ensaiava para os carnavais. Eu nasci ali na Praça Osor, naquela quadrinha, na primeira quadra, ali perto do edifício Asa. Aliás, o edifício Asa era o nosso campo de futebol. Joguei muita bola onde hoje está o edifício Asa. O Asa é da construtora Aranha. Aranha, essa é a Asa. Anos depois, o edifício Asa me salvou de uma dureza que eu estava. Já estudava arquitetura e subia pelo elevador até o último andar do edifício Asa e descia a pé, buscando alguma construtora para oferecer trabalho de arquitetura, de projeto. Quando eu cheguei em Barça do Plé, no último, no Téreo, eu tinha dois prédios para projetar. E essas duas empresas ficaram, até hoje, são meus amigos. Meus amigos, um já faleceram, o outro me convidou para ser seu sócio e tal. Então, essa era a quadra onde a gente habitava. Na Praça Osor, existia também o Oswaldinho, que era uma figura da época lá, que a turma da velha guarda conhece ainda. Parece que faleceu esses dias. Na primeira comunhão, com sete anos de idade, no bom Jesus, eu fui, na época, para se confessar, eu falei meus pecados. Eu briguei com meu pai, batido com meu irmão, roubei uma pera do vizinho e tal. E o padre, naquela época, bem depois que eu concluí, porque minha memória é muito boa, graças a Deus, o padre perguntou se eu tinha me masturbado. Ou seja, em 1957, eu sofri um assédio na primeira comunhão. Eu não sabia muitos anos depois, então, eu nem sabia o que era isso e tal. Mas tudo bem. depois, eu fui para o colégio estadual, fazer o científico. Eu tinha, por exemplo, a admissão na época, aquela coisa toda, passei bem. e cheguei a ser campeão paranaense de cem metros de avos. O professor Sabowski, meu professor de educação física, ele chegou para mim e disse, olha, Bruno, você tem uma capacidade, eu faço um campeão mundial se você vier treinar comigo. Eu topei a parada. Só que não podia treinar no colégio estadual, só podia treinar pelas manhãs. Os meninos eram de manhã e as meninas à tarde. Não existia um sapato de prévio para comprar em Curitiba. Eu fui na Casa Walter e encomendei um de São Paulo, comprei um sapato usado em São Paulo para treinar os cem metros. Eu ia escondido às tardes no colégio estadual, pulava o alambrado lá da rua de trás para treinar sozinho no campo do estadual. Um dia que me pegaram. Me pegaram e quase me expulsaram do colégio porque eu estava treinando atletismo. Inclusive, o professor daquela época era um tal de Navarro, até vou citar o nome, porque eu sofri bullying, não é? É isso? Porque ele me chamou de marica porque eu ia de tarde treinar atletismo no colégio estadual. Isso me custou três brigas no passeio público com meus colegas de sala de aula. Na primeira briga, a turma terminava a aula e os dois lutadores atravessavam a casa dos estudantes, iam para o colégio estadual no Paraná, iam lá com o passeio público e brigavam em cima de uma ponte que tinha ali. Na primeira briga, eu fui sozinho e o meu desafiante, com toda a sala, queria ganhar a briga, e perdeu feio. Eu acabei batendo no tal do Augusto. O segundo nem me lembro o nome, já foi dividida a coisa, metade para um lado e metade para o outro, também perdeu a briga. E na terceira briga, todo mundo foi comigo, e outro foi sozinho e eu acabei ganhando também. Foi as últimas brigas da minha vida, em 1965 isso. Depois do colégio estadual, por até falta de opção, de treinamento, você caiu um pouco na gandaia daí. Caiu um pouco na gandaia, muita festa, muita folia, e acabei... Minha mãe morreu, nessa época eu tinha acho que 12 anos, fui para 13, tinha um irmão mais novinho, meu pai chegou e disse, olha filho, eu vou cuidar do teu irmão que tem 6 anos, você tem 12 e tal, vai se virar na vida aí, né? O que eu posso fazer até arranjar um emprego bom e tal. Aí me levou no Banco do Brasil, o Libretti é o gerente da época, amigo dele de infância, saiu de Bauru. E o Libretti disse assim, Armando, o nome do meu pai, começa amanhã comigo aqui. Aí saímos do Banco ali na Praça Tiradentos, onde até hoje eu fui, sei lá, naquela agência, aquele prédio, e fui matriculado numa escola de datilografia, tal do ASDFG. Fiz uma aula só e não fui para o banco. Cheguei para o meu pai e disse, não, meu negócio não é banco. Aí o meu pai disse, eu fiz o que eu tinha que fazer para o meu filho, mas já é um bom emprego. Aliás, se tivesse trabalhado no banco, eu estaria aposentado já uns 30 anos, porque eu tinha 12 na época. Graças a Deus, não fui para o banco. Bem, a minha família, os meus avós, o pai do meu pai, eles são italianos, vieram da Itália. E eram dez filhos, meu pai acho que era o oitavo do meu filho, uma coisa assim. E acabaram perdendo, na crise de 29, tudo lá em São Paulo, fazendo de café e perderam tudo. E a família se dispersou completamente, cada um foi para um lado e tal. Mas a herança cultural esta veio junto. Tanto que na minha casa, quando a gente era criança, o que se curtia ali era música erudita. E o Balzac, que meu pai adorava, e quando ele morreu, não tinha nada para dividir. Tanto que não foi feito nem inventário. Eu e meu irmão, cada um ficou com uma coleção de livros, discos e tal, e essa foi a partilha. Já por parte de... Ah, tem mais um detalhe. O meu pai era um sujeito extremamente genial. Uma vez ele chegou em casa, estava chorrendo, né? E tinha alagado, estava quebrado o telhado, não tinha telha, não fiquei para o telha. Ele alagou a casa inteira, a minha mãe reclamando, e assim não dá mais, não choquei e tal. Aí o meu pai pôs um tango, disse assim, dá assim, pôs um tango na radiola e ficou dançando na casa alagada com a minha mãe. Ela quis matar o meu pai. Mas quando a minha mãe morreu, daí que ele ia cuidar do meu filho mais novo, ele... Eu iniciei na gastronomia. A primeira... A primeira coisa que eu acabei de fazer, um ovo frito, é claro, ovo frito, macarrão e tal, e coisa... E hoje o meu grande ovo é a gastronomia. Fazem uns 50, 63, mais de 50 anos que eu cozinho, e muito bem por sinal. E até meus amigos reclamam que todos os domingos eu faço um almoço em casa, e esse almoço agora eu faço todos os dias. E como eu tomei o poçan do saco ultimamente, faço até café na manhã em casa, sei o que faço e tal. Então, a gastronomia é o meu grande passatempo hoje. Do estadual, terminei o curso do estadual, falando dos pais da minha mãe, eram os poloneses. O meu avô era um carpinteiro extraordinário, ele era capaz de fazer uma casa com um machado. E ele me adorava e tal, gostava de umas cachaças. E todas as vezes que ele recebia, ele passava na minha casa, me pegava e me levava num bar que tinha ali perto da caseta do povo. Comprava um peixe, ele adorava peixe e tal. Então, essa herança da arquitetura, esse gosto de coisa veio com parte do meu avô, né? Essa parte artística é mais do meu pai, da música, da leitura dos livros e tal. E um pouco do meu talento também, claro que fez a minha formação. E um livro que eu li, aos 14 anos, chamado Deuses, Estúmulos e Sacos dos Águas do Serano, que é o romance da arqueologia. Até me despertei um pouco pela arqueologia, mas no Brasil não tinha nenhum curso, não existe. Até hoje não tem isso aí. Então, fui para arquitetura e tal. Bem, ali na perda da Praça Osório, a gente vivia na esquina ali, conversando e tal. E tinha dois primos de um amigo meu que eram arquitetos, já tinham se formado e tal. E um deles, quando eu tinha acho que 17, 18 anos, disse, pô, Bruno, se fica aí na rua, o morrer de rua e tal. Vamos trabalhar comigo lá, eu estou precisando de um office boy lá no escritório e tal. E acabei indo, antes de entrar no curso de arquitetura. Eu tinha 17 anos e eu fui em 67. Estou completando 50 anos de carreira agora, ano que vem. E acabei indo e no primeiro dia já desenhei. Acabei em dois, três anos, já era sócio dos arquitetos, antes de entrar na escola. E, na realidade, eu trabalhei mais do que estudei. E trabalhei muito na minha vida como arquitetura, muito. Eu chegava a não fazer prova para trabalhar. E acabei fazendo arquitetura no curso da Federal pela manhã. Um curso de administração de empresa à noite, que acabei terminando em primeiro lugar, inclusive. E trabalhava à tarde, saí de casa. Tinha saído de casa, tinha saído de casa, e à noite eu trabalhava também. Quando saí de casa, peguei um ônibus, desci na praça Tiradentes e não tinha onde dormir. Acabei indo no escritório que eu trabalhava e fiquei um ano dormindo no chão lá, com chonetes. E tomava banho na pia e tal, e assim fui levando a vida. Na arquitetura, eu sempre, como estudante, acabava projetando e tem histórias engraçadíssimas. Uma delas havia feito um projeto para um sujeito do Rio Grande do Sul e tal, e ele não me pagava. Não me pagava e tal, eu precisei de dinheiro, aquela coisa toda. E um dia fui no Banco Sul Brasileiro, ali na Brachada Odório, que era o cheque desse banco. Fui descontar o cheque e a menina era amiga minha, inclusive, a casa do banco. Eu disse, quanto é que tem nessa conta aí? O cheque era de mil, não sei o quê, era mil ou alguma coisa, mas eu não lembro o que era. Ela disse, tem 700. Eu disse, então tá bom. Saí correndo dali, fui na casa do meu amigo Beto, emprestei 300 reais ao Beto, digo, pago daqui 10 minutos. Depositei na conta do sujeito e saquei os mil. Ou seja, pedi 300, mas não perdi tudo. O sujeito queria matar, queria devolver e tal, mas tudo bem. E fui levando a vida e tal. No quarto ano da arquitetura, apareceu um concurso na Europa e, junto com o Roque Expans e com o Roberto Fontan, a gente fez um concurso, era um concurso de estudantes de arquitetura do mundo inteiro, um concurso internacional de arquitetura. E a gente mandou um trabalho. Eram, acho que, 400 trabalhos do mundo inteiro, uma coisa assim. E o nosso trabalho foi classificado entre os 20 que foram enviados. Aí, a gente tinha que estar presente em Madrid, tal dia lá, que era o julgamento do concurso. Mas, como sempre, a universidade não tinha verba. Não tinha verba, não tem verba, não tem verba e tal, como é que vamos, como é que não vamos. Consegui fazer um prédio, naquela época, com o Raul Pina Machado da Cidadela, me ajudou, pagou e tal. O doutor Egon Krieg me emprestou, me deu uns 700 dólares de presente e eu devolvi 150, para ele ainda sobrou 150 dólares e fomos para a Europa defender o trabalho. Novidades da Europa, aquela coisa toda, em 1975, começo do ano. O trabalho, ali, foi julgado pelo Júlio Internacional, foi classificado entre os 10 trabalhos do mundo. Quando o nosso trabalho entrou, um sujeito, que eu não vou citar o nome, arquiteto, na época, era o presidente da União, do Instituto Nacional do Brasil, vinha falar comigo e disse, olha, Bruno, eu vim saber quem quer dizer. O Brasil, nós do IABI, estamos torcendo para um outro trabalho. Tinha dois trabalhos do Brasil para chegar, o meu e o outro. E a nossa preferência é por esse trabalho, porque você veja só, o autor desse trabalho é parede do Chico Buarque e tal, todo mundo conhece, você ninguém conhece e tal. Eu olhei para o tal do presidente do Instituto do Arquiteto e digo, eu vou ganhar este concurso. Aí, eu fiz uma parceria com o Terceiro Mundo. Como existia um peso para o voto de cada autor do trabalho para outro trabalho e tal, eu fiz uma parceria com o Terceiro Mundo. Ficou o pessoal lá da Vicarágua, o pessoal não sei de onde, da África e tal, e ganhamos o concurso. Nem vieram falar comigo, nem fui cumprimentar. Aí, mandamos um telegrama aqui para a Universidade Federal do Paraná, escrito assim, que nós viemos, vimos e vencemos. E fiquei na Europa uns quatro meses por dia na Europa, e o curso de Arquitetura, ó... Quando chegamos daqui, já tinha passado meio ano, o último ano de Arquitetura, ninguém tinha coragem de reprovar a gente, porque a gente tinha caído para o curso. Quando chegou na última semana da aula, nem nota a gente tinha mais, não fazia nem prova mais. Aí, o professor chegou e disse, olha, façam qualquer coisa, não precisamos dar uma nota para vocês passarem dentro. Aí, no último momento da aula, o Roque e eu, lá no escritorinho que eu tinha, pegamos um mapa da cidade de Guarapuava, que era um trabalho de planejamento urbano, e pintamos inteirinho de azul e levamos para a faculdade o trabalho do planejamento urbano de Guarapuava. Quando os professores olharam e disseram, vocês estão loucos, eu digo, não, não estão loucos, não, o trabalho é esse aí. Assim não dá, porque não sei o quê... Eu tenho comigo esse trabalho até hoje, e faz parte de uma exposição que estou montando agora para estar comigo esse trabalho, ganhamos oito, e passamos de ano. Aquelas meninas que ficaram o ano inteiro fazendo um trabalho desse tamanho, como não sou o quê, só que já eram seis, sete, nós ganhamos oito, com a inundação de Guarapuava. Então essa foi a minha faculdade, me diverti e tal, saí da faculdade e comecei a minha vida profissional, escritorinho, fazendo isso, aquilo. No primeiro ano, esses dias até eu estava vendo, eu acabei fazendo uns 20 projetos de arquitetura, hospital, escola, tinha trabalho naquela época, tinha 100 arquitetos em Curitiba, não tinha mais do que isso, tinha uma universidade só, então era diferente a coisa. E fiz, como eu gostava da noite, fiz muito bar, fiz um hotel vis-à-vis anos atrás, o bar das Copas, que foi considerado o bar mais interessante de Curitiba, e fiz uma boate chamada Angel Flight, onde em 1981 fui na boate, nessa boate que eu tinha projetado, tinha uma menina sentadinha ali e tal, cheguei para ela e disse, vou ter um caso com você, duro até hoje. É a Vera mesmo, Vera. Bem, tenho dois filhos, tive dois filhos com a Vera, o César, que é o da Terra, ele lida com automóveis, sócio do meu compatriquista, de uma locadora de automóveis e tal, e tenho o Ciro, que foi pro ramo da aviação, é um piloto internacional hoje, porque passou em primeiro lugar no Catar, está indo embora do Brasil, com 26 anos de idade. Foi uma dinâmica de grupo que fizeram no mundo inteiro, ele foi fazer os testes finais lá e acabou passando em primeiro lugar. não está indo embora, mas como o negócio é avião, dá para ir e voltar e tudo bem. Aí em 1983 fui convidado para participar de uma empresa, estava começando uma empresa de construção civil e tal, e acabei exercendo a arquitetura plena, arquiteto quer dizer, o principal construtor. Esse negócio de decoração, isso não existe, isso não é arquitetura, arquitetura é construção. O arquiteto sempre foi o construtor, desde os tempos da pirâmide lá, o arquiteto do rei, até o Hitler tinha o Albert Speer, que era o arquiteto, que fazia aquelas maquetes na escala um para um, para o Hitler, daqueles palácios e tal, aquela coisa da sua. Então, hoje existe um equívoco de arquitetura, confundiram com decoração, com não sei o quê, decoração é outra coisa. Eu exerci de 1983 a 2005 nessa empresa chamada Muro, arquitetura plena, projetei mais de 150, projetei e construí porque era o responsável técnico da empresa também, mais de 150 prédios, introduzimos o drywall do Brasil, a laje zero, os kits elétricos, os kits hidráulicos, e coisa que hoje até eu não vejo mais ninguém, ninguém mais faz isso aí. E há 20 anos a gente fazia essas coisas lá na Muro. Projetei alguns prédios que fizeram nome, alguns até no mundo inteiro e tal. Tem quatro prédios que foram projetados, o Pipeline em Cariopal, o Gaudi, o Adiworo e o Torre de Bologna, que são prédios que crescem, que eu chamei de uma arquitetura que aumenta. Eles começam com apartamentos pequenos, de um quarto e tal, e vão crescendo, subindo, e terminam com três quartos em cima e tal. São prédios que viraram até tese de estudantes e tal. E o prédio Geratório, que é considerado o precursor da arquitetura dinâmica no Muro, eu nem sabia, esses dias eu entrei no Muro, eu vi lá, não, o termo arquitetura dinâmica é de um arquiteto brasileiro chamado Bruno de Franck, então nem eu sabia, eu fiz arquitetura até esses dias aí e tal. E o Geratório foi uma coisa, uma história interessante até porque eu conhecia uma arquitetura de um museu aí de Curitiba, um museu de arte contemporânea, e ela disse, olha Bruno, estou para receber uma exposição do Picasso aí e preciso de um patrocinador, um patrocinador para a exposição. Eu fui tomar um apetitivo para ali no Brasil Hotel, e exagerei no apetitivo e tal, e digo, nós bancamos aí, essa exposição do Picasso em Curitiba. Liguei para o Silvio e digo, estou acertando aqui uma exposição, vamos patrocinar uma exposição do Picasso em Curitiba. E formaram uma comissão, toparam a parada, o governo do Paraná que formou uma comissão especial para cuidar do assunto, da qual eu participava, e a Moro reformou o museu, banheiro, isso, aquilo me dá, aquela situação toda, ar-condicionado, para ficar seguro para as obras do Picasso e não achar o quê. Acho que foi a maior exposição que teve em Curitiba. e depois daquele Van Gogh, quando eu era criança, quando eu era na Biblioteca Pública ali há muitos anos atrás. Aí, falei para a diretora do museu, vamos lançar um prédio, então, junto com a exposição. E eu, seguindo a incumbência de projetar um edifício para lançar no dia da exposição do Picasso no museu. Fui para Paris, aliás, nessa época eu fui umas, perdi a conta, fui umas 30 vezes para Paris. Torrei tudo, mas fui para Paris umas 30 vezes. Ia lá para jantar, festa, então, e não escutando um jazz num bar chamado Bistô das Águas, eu acabei, fiz um brainstorming comigo mesmo, um recurso que eu sempre usei para fazer a minha arquitetura, para conceituar a minha arquitetura, fiz um brainstorming comigo mesmo e cheguei à conclusão que para lançar um edifício a homenagem do Picasso tinha que ser uma coisa à altura do maior artista do século XX. E fazendo uma associação, bem dessas de brainstorming mesmo, do suíter volar com volar e volar voar, aquela música que tem um festival de San Remo, então, acabei, tem que ser um prédio de gírio. E voltei para o Brasil e tal. E acabei desenvolvendo, conversei com os engenheiros mecânicos, com essa coisa toda e tal. E saiu o prédio, saiu no dia da exposição, foi lançado, foi um sucesso internacional o prédio. O mundo inteiro foi publicado, foram comentários na BBC de Londres, comentários em jornais do mundo inteiro e tal. No Brasil, não. Aqui em Curitiba, menos ainda. Aqui é tão meio complicado de aceitar as coisas, sabe? O prédio foi lançado, a turma lá olhava, mas gira mesmo, gira até hoje e tal. Hoje está meio complicado, ficou em dívida com o INSS, da construtora e tal, o prédio também abandonado. Mas paciência, pelo menos ele marcou Curitiba. Aí, virou referência internacional. Um arquiteto italiano chamado David Fischer aproveitou o imbalo e tentou negociar o prédio dele pelo mundo afora, mas não se deu bem e tal. Tive que fugir de um banho até, porque parece que ele pegou o dinheiro do pessoal lá e sumiu e tal. E eu, com o nosso prédio aí, eu acabei fazendo um contato, os americanos me procuraram. Acabei indo umas quatro, cinco vezes para os Estados Unidos, para lançar os diretórios dos Estados Unidos. E quando eu estava tudo preparado para lançar, veio o Katrina, aquele furacão, aí varreu os Estados Unidos. E varreu exatamente onde ele colocou os prédios e tal, e eu faço de casalho e tal, e não deu. Aí, o pessoal do Panamá me procurou e não sei o quê, e o Russo estava no escritório, um dia tocou o telefone e me chamaram para ir na frente do prédio. Cheguei ali, tinha um táxi, e um Russo dentro do táxi. Saiu do táxi, estava um frímico de Curitiba aquele dia, sovendo aquela coisa, o Russo estava de manga de camisa, o Russo de manga de camisa e tal, e disse, eu preciso ver o prédio, porque eu vou fazer na Augusta um prédio, não sei o quê e tal. Aí, mostrei o prédio e tal, convidei o Russo para almoçar em Santa Felicidade, ele não aceitou e tal. Acabamos emprestando um pullover para o Russo, para o Russo, ele achava que o Brasil era quente e tal. Aí, conversando mais um pouquinho com o Russo, ele chegou naquele momento da Rússia, sem mala, eu nunca vi isso. Sem mala, pegou um táxi do aeroporto, veio ver o prédio, veio no prédio, conversou comigo, pediu meus documentos, perguntou se tinha patente do prédio, mas a gente tinha patenteado, é uma patente internacional, está no meu nome, e pegou o táxi, voltou para o aeroporto e voltou para a Rússia. Ele ficou exatamente 30 minutos e voltou para a Rússia. Aí, eu descobri que existem os caçadores de novidades pelo mundo, ele era um deles e tal. Voltou para o Brasil, inclusive, um mês depois e tal, acertamos uma viagem para a Rússia, ele mesmo conseguiu vítula para a coisa toda e tal, mas a coisa também chegou uma hora, não parou e tal. Aí, apareceu o pessoal de Dubai, vieram em comitiva para cá, divertidíssimo o pessoal de Dubai, vieram com aquele estorbante, com um advogado, com não sei o quê, porque, eram acho que uns oito. Fizemos várias reuniões no hotel ali, onde eles estavam ali naquele hotel, da comandadora ali, como me lembram o nome, e fomos bastante felicidade, e levei eles no jogo do Atlético, morriam com a camiseta do Atlético com locação lá de Dubai, eles adoravam. Nós fomos três vezes a Dubai, inclusive, eles vieram para cá de novo, acertamos tudo e tal. Na hora do contrato, lá em Dubai, o contrato estava escrito com aquela letrinha deles que ninguém entendia. Claro que ninguém ia assinar um contrato desses e tal, e não deu certo. Bem, eu esqueci e tal, saí da empresa, a empresa fechou e tal. Agora, dois, três meses atrás, eu fui convidado para participar do Plano da Cuba do século XXI, por um arquiteto que eu não conheço, nunca. Um dia falou lá, o Raul, não me lembro o sobrenome dele, e comunicação pela internet e tal, e ele me convidou para fazer alguns prédios em Cuba. Para começar com um hotel. E eu, junto com o arquiteto Esmu, acabamos de fazer o Cube, que é o Cube de Cuba. É um prédio giratório, é um hotel que gira. O Cube de Cuba, são quatro cubos que giram. Segundo informações da semana passada, eles estão com... Os irmãos Castro, em Abares e tal. Vamos ver o que vai dar. Eu acho muito difícil, mas eu acho que talvez até saia esse hotel giratório em Cuba. Bem, vendo uma lei passada no depoimento, eu nasci no dia de São João. E, graças ao meu pai, eu mesmo chamo Bruno, que se fosse pela minha mãe era João. Nada contra o João. Mas, eu prefiro o Bruno. E, segundo meu pai, o Bruno, por causa do filho do Mussolini, italiano, que era um pianista que morava nos Estados Unidos, o Bruno Mussolini. Quanto à história do Brenner, que os meus amigos de 50 anos me chamam, é por causa do Denner, que tinha... Na época tinha o Denner, que era a alta costura, e eles diziam que eu fazia uma alta arquitetura, Por que eu não sou a minha empresa hoje, a alta arquitetura? Até mesmo porque hoje eu passo alguma coisa na Casa Alta, que é uma empresa de construção civil, mas ligada no ramo das habitações populares e tal, em função da Casa Alta, eu tenho hoje a alta arquitetura. O que mais há? O curso de arquitetura mudou muito hoje, sabe? Não para nada deve ter hoje umas 30 faculdades, foram uns 5 mil arquitetos e tal. Então, eu acho muito difícil, nos moldes de antigamente, como eu acabei de contar para vocês o que eu fiz e tal, alguém fazia tanta coisa quanto a gente fazia naquela época. Eu acho que daqui para frente, o mundo muda muito, serão grandes escritórios de arquitetura e os pequenininhos em casa, fazendo uma coisinha ou outra e tal. Legalizei na profissão, legalizei na profissão e hoje estou me dedicando a outras coisas. Comecei a fazer um livro interessantíssimo, que eu falo de tudo, falo de arquitetura, falo de aventura, falo de gastronomia, falo de farra, falo de mulher. E esse livro até, devia estar pronto já, também cobrando. Tem um amigo meu que está dando uma mão, revivendo o livro e tal, que é o Negro Pessoa, acho que ele fez um depoimento aqui já. E eu até estou em falta com ele, em função até do projeto de Cuba, do projeto do meu filho indo embora para o Qatar e tal. Estou retomando agora o meu livro e o livro são histórias que aconteceram comigo ao longo da minha vida. Tem histórias fantásticas, engraçadíssimas. Tem uma que começou o livro, inclusive, que é o Jogo Francês, que eu ia muito para a França, em uma dessas viagens em que eu estava em Paris. Eu entrei em um bar, já no fim de noite, umas três, quatro horas da manhã, e tinha um marinheiro, você entende, naquele bar cheio de furo fumando, uma sujeirada, uma cigarra no chão e tal. E tinha um francês, um marinheiro, no final, jogando um francês sozinho, com a mão ali. E eu era apaixonado por o francês, nunca havia perdido um jogo de francês. Joguei vários na minha vida. E quando eu vi que ele falou, o francês tinha três metros de altura, uma âncora, braços desse tamanho e tal. E ele jogando com ele mesmo ali, fazendo aquele movimento na mesa sozinho. Quando eu vi aquilo, eu olhei para o monstro ali na frente e me coloquei em posição de ataque e joguei com ele, ele lá e eu aqui, cada um fazendo sua força e mexendo com seu braço. Aí, paramos e tal, ele puxou novamente o braço, eu pus de novo o braço, mais uma jogada assim e tal, até que ele levantou-se. Viu na minha mesa, colocou o braço na minha frente, eu olhei aquele monstro e disse, não, agora eu perco. Ele levantou-se, foi para a mesa dele e tal. E continuamos jogando o jogo, ele lá e eu, e eu cá. Aí, forcei o braço, ele forçou para cá, forçou para lá. Quando eu senti que eu ganhava, levantei, coloquei o meu braço na mesa dele e ele disse, não, agora eu perco. E terminou empatado, não teve o jogo de francês. Essa história é verdade, aconteceu. Está no livro, é uma das histórias do livro. E estou também, junto com o livro, estou fazendo, organizando uma exposição de arquitetura, que é mais polêmica do que... Eu falo de Curitiba, da exposição, faço algumas propostas para a cidade, faço uma proposta para o metrô de Curitiba, porque ninguém resolveu esse metrô, faço um saco cheio de escutar essa história do metrô de Curitiba. Cada eleição que aparece, vem um mágico propor um novo metrô. Fazem 40 anos que falam do metrô. Não tem, o metrô de Curitiba não dá. Se sair hoje o metrô de Curitiba, saíram as ervas do metrô, vamos fazer o metrô, daqui 20 anos estou inaugurando um quilômetro de metrô aí. Esqueçam, não tem gana para isso e tal. E se sair, a hora que começar o metrô, vão achar um formigueiro ali e vão dizer para a obra porque tem a formiga, não sei o quê e tal. Não sai metrô de Curitiba, não sai, esqueça. Vamos resolver a coisa do jeito que está aí, com esse transporte que já existe, adaptar e tal. Eu tenho uma proposta, na exposição eu vou apresentar. Tem um carrinho urbano que eu acho interessante também. Eu acho, vou ver se até o final de hoje eu consigo montar tanto o livro quanto a exposição. O livro tem um nome polêmico, porque nem todo arquiteto é aquilo lá que estamos pensando mesmo. O livro, a exposição e a minha gastronomia. Eu gosto de três coisas hoje, três coisas que eu faço hoje. Eu gosto de trabalhar, sempre gostei. Eu gosto de guziar, igual de fazer uma faga de vez em quando. Não é faga de vez em quando, é ficar conversando, conhecendo gente, viajando, três coisas. Trabalhar, cozinhar e fazer uma faga. Não tenho mais tempo de girar minha arquitetura numa empresa grande, num escritório, porque eu sempre gostei de projetos grandes. Eu gosto de fazer desafio, de fazer indústria, prédio, propor, conceituar. Tanto que todo o meu trabalho está conceituado e tal. Sempre tem um conceito, é aquilo e tal. Faço parte também do escritório do Vitor de Bari, que ele tem um escritório em Milão e um escritório em Miami. Desenvolve trabalhos de vanguarda e todas as vezes que ele tem alguma coisa ligada com arquitetura e tal, Eu participo com ele, junto com o Salvador Inuato, que é um outro arquiteto amigo meu aqui de Curitiba. E é isso aí, eu acho que sobrevivir.